Vai falando com o Johnson enquanto o Izzy, o Johnson aí ó, gente fina. Quem que é o Johnson? Tá passando aí. Meu Deus, calma que eu tô... Tá tudo torto, gente, calma aí. Deixa eu fechar esse programa. Deixa eu colocar o Discord no modo streamer. Discord? O que é o Discord? Tá me ouvindo? É... Man, acho que você tá alucinando aí.